Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Tayane. Eu sou uma mulher de cabelo e olhos escuros. Estou vestindo uma calça jeans, um cinto e uma blusa com algumas estampas com umas bolinhas. Estou gravando essa aula para vocês aqui, em um dos estúdios da Multirio. O nosso quadro de hoje é o Agora com Você. E como quase todo Agora com Você, nós vamos colocar a mão na massa e vamos nos divertir bastante fazendo uma brincadeira bem legal. Mas antes de começarmos, eu queria relembrar com você a aula Corpo e Movimento que a professora Isabel nos ensinou bastante coisa legal. Vocês lembram o que ela falou nessa aula? Bom, eu sei que nessa aula ela se exercitou muito. Nos ensinou alguns alongamentos e falou também das partes principais do nosso corpo. Vocês lembram quais são? Nossa cabeça, o nosso tronco, os nossos membros superiores, que como o nome já diz, estão em cima, superiores, que são nossos braços. E os membros inferiores, as nossas pernas, pés, já estão relembrando, não é mesmo? É bom você tentar começar a relembrar o que foi falado, porque a nossa brincadeira, a gente vai precisar usar essas coisinhas dessa aula, que a professora Isabel nos ensinou. E agora eu vou te mostrar como você pode estar brincando. É claro que eu vou dar aqui uma ideia, mas você vai ver que você vai poder brincar de diversas formas usando um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje. Tá legal? E agora a gente vai aqui para o quadro. Eu já deixei aqui meio adiantado para a gente ganhar tempo. Para começar, eu peguei algumas folhas em branco, rascunho que eu tinha lá em casa, e eu desenhei alguns bonequinhos, como esses daqui. Eu fiz nove bonequinhos, mas você pode fazer a quantidade que você quiser aí na sua casa, usar a sua criatividade. Aí eu fiz assim um bem simples, como se fossem aqueles bonequinhos de palitinho que a gente desenha. E aqui eu fui aumentando a dificuldade. Fui fazendo uns bonecos mais complicadinhos. E aí eu vou te dar aqui algumas ideias de como você pode estar brincando com seus amigos, com seus familiares. Eu peguei alguns palitinhos, olha, palitinhos de fósforo e comecei a brincar. Eu coloquei aqui do número um até o número nove, que é a quantidade de bonequinhos que eu tenho aqui. E aí eu brinquei lá em casa. Eu sorteei um número. Aqui saiu o número cinco. E aí eu tenho que reproduzir esse bonequinho. Aqui eu fiz um bonequinho e já colei com os palitinhos de fósforo. Tá vendo? Aqui é uma possibilidade que você pode fazer aí na sua casa. Com palitinhos de fósforo, com canudos, com o que você tiver. Mas, para a gente brincar aqui hoje e ficar mais fácil de você enxergar aí na sua telinha do celular ou da televisão, eu vou utilizar aqui, ó, esses palitinhos aqui de papel com imã para colar aqui no meu quadro. Vamos começar a brincadeira. Você pode até brincar, fazer uma competição na sua escola e ver quem consegue montar mais rápido. Você pode até fazer com o seu corpo. É uma boa ideia também. Que tal sortear alguns números e reproduzir a pose que o bonequinho tá? Eu sorteei aqui o número dois. O número dois é esse bonequinho aqui. Tá bem fácil, não é mesmo? Eu vou começar montando. Ó, eu vou usar dois palitinhos. Pra fazer o tronco do meu boneco. Também vou usar um palitinho em cada lado pra fazer os membros superiores. Os braços. E agora, você sabe me dizer o que tá faltando? Eu preciso fazer igualzinho aqui, ó. O número dois, que foi o número que eu sorteei. Estão faltando os membros inferiores. E eu vou usar mais dois palitinhos. Agora sim. Ó, vê se tá certinho. Agora sim eu consegui fazer o número dois. Eu vou desmanchar ele aqui, porque eu vou sortear mais um. Se eu estivesse brincando aqui com alguém, com algum amigo ou amiga, poderia ser a vez dele. E aí a gente podia botar no relógio pra poder ver quem consegue fazer mais rápido. Deixa eu sortear só mais um, pra você ver como essa brincadeira pode ensinar vocês bastante. Ó, gente, eu tô dando sorte. Sorteei o número um. Esse daqui tá bem fácil também. Você já pensou como eu faria pra fazer esse aqui, o número quatro de cabeça pra baixo? Ó, eu peguei o número um. Vou utilizar de novo dois palitinhos pra fazer o tronco. Já no número um, os bracinhos estão pra baixo. Os membros superiores. Então eu vou colocar assim, ó. E agora vocês conseguem me dizer o que que tá faltando? Isso mesmo. Os membros inferiores. E agora sim, eu consegui reproduzir a pose do número um. Vamos sortear mais um? Bom, eu prometo que vai ser o último pra você começar a brincar aí na sua casa também. Agora eu sorteei o número oito. Ih, esse tá mais complicado, hein? Ó, esse aqui é o número oito. Com as perninhas pro alto. Hum, como é que você começaria esse boneco? Bom, eu vou começar pelo tronco. Usando os dois palitinhos. Acho que fica mais fácil assim. Depois, eu vou colocar os membros superiores. Que eles estão assim, bem pro alto, como se eles estivessem pulando. Eu vou deixar a parte mais complicada por último. Agora, eu vou fazer os membros inferiores. Ih, tá um pouquinho difícil, mas eu vou tentar aqui, ó. Como se as perninhas estivessem pra baixo. E aqui, como se os pés estivessem pra cima. Como se ele estivesse pulando. Eu vou encerrar nesse aqui que eu gostei bastante. Um bonequinho como se estivesse pulando. E você aí, da sua casa ou da sua escola, pode brincar também. Como eu falei, existem diversas possibilidades. Você pode fazer com palitinho de fósforo quebrado. Com palitinhos de dente. Você pode cortar pedacinhos de papel. Aí vai da sua criatividade. E também pode fazer com o seu próprio corpo. Será que você consegue fazer o número 4? É como se estivesse plantando bananeira? Eu não consigo. Eu vou ficar mesmo com esse aqui, fazendo no quadro, que eu achei mais fácil. Eu vou ficando por aqui. E depois eu volto com mais ideias, com mais brincadeiras pra vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!